provérbios capítulo 24 versículo 10 diz assim a palavra de deus se te mostrares fraco no dia da tua angústia a tua força será pequena que palavra tremenda que palavra linda e maravilhosa provérbios um dos livros mais lindos da bíblia escrito por salomão ele fala algo que interessante se nós se mostrarmos fraco no dia da nossa angústia a nossa fé será pequena ou seja querido muitas das vezes nós queremos super valorizar o problema quando nós super valorizamos o problema e esquecemos que existe um deus que é poderoso que nos ajuda nos momentos difícil então nós temos que encarar o problema como um problema porque senão a nossa fé vai ser pequena e provérbios ele fala que nós não podemos ser fraco diante da angústia é interessante que nos lembra a palavra de deus se davi fosse olhar para o tamanho do problema ele não tinha conseguido vencer o gigante ele só venceu o gigante porque ele foi para cima ele soube reconhecer que ele acreditava em deus ele soube reconhecer que tinha um deus todo poderoso então meu irmão eu quero te falar que nós temos que nos manter firme nos manter forte no senhor porque o senhor que nos fortalece é o senhor que nos dá força então eu quero orar contigo nesse momento porque se nós formos dar uma de coitadinhos a nossa fé vai ser pequena e para nossa fé se se alta para nossa fé ser grande nós temos que confiar no senhor então eu quero te dizer nesse momento confia no senhor que o senhor vai te dar força para resolver o teu problema em nome de jesus se mostre firme no dia da tua angústia se mostre resistente no dia da tua adversidade porque só assim você vai vencer então eu quero orar contigo deus em nome de jesus neste momento eu quero fazer essa oração específica deus por todos aqueles que estão se sentindo fraco meu irmão não se sinta fraco tem um deus que é todo poderoso que te ajuda que cuida de você que te fortalece deus nos momentos de fraqueza em nome de jesus eu creio que diante da tua fraqueza o senhor te aperfeiçoa diante da tua fraqueza o senhor te levanta paulo dizia quando eu estou fraco é aí que eu estou forte então meu irmão em nome de jesus o senhor vai te levantar o senhor vai te erguer o senhor vai te dar força e você vai passar por esse obstáculo que você está passando você vai passar por essa adversidade por esses problemas nenhum problema é maior do que deus tem um deus que é todo poderoso e ele cuida de você e ele te fortalece e ele te segura na tua mão ele não vai deixar você cair você não vai pelejar sozinho você não está só existe um deus que é contigo existe um deus que é poderoso que ele vai te ajudar ele vai te levantar e eu creio que o deus todo poderoso vai te dar vitória diante das tuas lutas e das nossas guerras ai pai em nome de jesus nos fortalece pai porque às vezes nós olhamos para o problema e nós só olhamos o tamanho do problema esquecemos que tu és poderoso esquecemos que tu é grande então meu irmão eu quero te convidar agora olhe para deus esqueça os problemas não olhe para o problema com continue firme olhando para deus que ele vai te dar vitória ele vai te remover do lugar da derrota para o lugar da vitória então em nome de jesus creia que o senhor é contigo o senhor não vai te deixar caído ele vai te levantar porque ele é deus nos momentos de fraqueza creia que o senhor te fortalece no momento de angústia creia que o senhor te levanta que o senhor te ergue então por isso eu quero te dizer você é mais que vencedor porque tem um deus que cuida de nós ele te fortalece ele te ajuda ele cuida de você então eu quero declarar é força força em nome de jesus tenha força diante das adversidades e diante dos seus problemas se mantenha firme se mantenha forte em jesus porque só assim você vai ser vencedor assim eu declaro em nome de jesus e eu te abençoo amém e amém meu querido não se esqueça de se inscrever no canal deixe o seu like compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal ele venha crescer e o reino de deus seja expandido deus te abençoe em nome de jesus e aí Obrigado.